Organização no grupo, hein? Ah, moleque, cara, tem que acordar? Tá gravando o vestidor. A minha squad tá fechada. Tranquilo, ô, se vai de avião, vamos de tanque. A minha squad tá fechada. Eu tô aqui tomando bem, hein, galera? Ih, vai ter que jogar contra. Matou? Tô indo pra B, hein? Helicóptero na B. Tô indo pra B. Aplausos Que lag, eu tô até com os palmos da terra Sem brincadeira, eu tô embaixo da terra Peguei a D Pera, vamos ver, eu acho que eu vou pra A agora, hein Abre pro lag, 20 segundos, hein Aí, tô indo pra A, hein Tô chegando na A Eu vou dar o suporte na A, lá com o capa, tô tomando a A Tô indo pra C Tô tomando a C, galera Opa, opa, ele, aviel aqui, mano Tô de nível, galera, squad Então, marca, se quiser a capa dele, marca ela aí, todo mundo, hein Beleza Tira os dois carrinhos aqui, hein Beleza, o que é que... Comigo aqui, hein E aí 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 Não, mas o meu está feito essa conexão, vai em K, direto. Que tipo de espécie? Isso, que é o suporte aonde? Be advised, we now hold the objective. Hey, pick up your ammo! Put on back! C4 down! I've placed the C4! Pick up your round! Ok, and here is shinger. Olha lá, o jogo lotou aí, que vai terminar. Não nada! Falou. Falou, falou. Travou, já era o helicóptero. Mais um só. Já era. O helicóptero foi nessa, galera. Destruiu o veículo. Enemies snipers, protect your area of freedom. Peguei aqui no pará. Vai que aqui, ó. Tem cara aqui na ar, tem cara aqui na ar. Tem cara aqui na ar, na porta de baixo aí. É o helicóptero, mano. É o cara que é o helicóptero. Derruba o helicóptero dele. Fácil o veículo! Venка lá, Diem. Você está em veículo? Você está fazendo um nó, velho! itria, fãcilafo?! Eu morri no tiro, tem um cara dentro da casinha, tem um cara dentro da casinha O que é o cara dentro da casinha, tem um cara dentro da casinha aí, Grif Então demorou, então domina a bandeira que é nossa Bora B, Bora B, Bora B Vamos lá em galera agora então Helicóptero, helicóptero bombadinho na casa, helicóptero Eu preciso que alguém dá cobertura para me pegar o helicóptero Tô pegando aqui a B, tô pegando aqui a B Eu tô aqui na A, mano Eu preciso de municiar o meu helicóptero que tá com o B na A aqui, mano O B também tá com um suporte também, pede pra ele aí Matei, matei Tem tank, 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 tank Tem tank na A, mano, tem tank na A, galera Boa, time, cara, time, mano, boa Toma A de volta que é nóis Opa, tem gente tirando aqui, tem gente tirando aqui Quem tirou? Boa, time Matei, dá, 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 dá aí Ô, carro Ele já saiu, ele já saiu do grupo já Ele já saiu do grupo já Ele tá jogando em outro servidor Opa, tem gente tirando em mim, mano Galera, tem gente tirando em mim Os caras tá aqui na A Tô aqui na D pegando Tem um cara na A, mano Procura um cara na A aí, pelo amor de Deus Boa, vai, passa pra trás Passa pra trás, boy Passa pra trás Eita, agora passa pra trás Tank, mano, é tank, mano Eu morri, morri Eu morri Me ressuscitaram Vem, 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 bota, bota, bota Não, bota, não, não, bota A base deles, bota, bota Eu sei, eu sei Mas não, mas tu tá escondido Me segue, me segue Vem comigo Vai, fuzila, eu recebi a atenção Fuzila Grito Grito, fica aí, grito Que eu vou lacendo em você Segura, boa, grito Seguinte, ó Que porra é essa? Onde é isso? Seguinte, ó Quina O Caio me matou, mano. Grif, segura, Grif, que eu vou nascendo em você de novo, mano. Grif morreu. Ah, galera, nasci na A. Vai que eu vou pegar a reparição nele, vou pegar a reparição nele. Não, não, não. Vai, vai, vai doa, time. Eu me matei, mas matei eles, é isso ai, suicida, suicida. Sai dentro do carro, sai dentro do carro. Eu conheci o aparato todo mundo, eu vou me explodir. Aí tem um tirão de tanque. Bom, já era mano. O helicóptero, vai 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 vai. Mais, toma, mais um. Bom, já foi o helicóptero, foi nessa. Uhuuu, moleque. Vai 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 vai. Não é sniper, não é sniper, estou destruído. É alguém do sniper, pega ele. Vai na água, vai na água. Caraca, eu te mirei na arma, morreu na água. Estou contigo Gris. Ah, estava aqui. Galera, vamos tomar arma de volta. Ai, nossa, ninguém tira. Ok, vamos tomar. Não, vamos tomar. É, só para ir até. Ah, eu não sei não. Ah, depois, eu não sei não, vai ficar com a fatia. Corre pro pé caia e pega a vida, corre. Ai, pode, vai. Ai, pode, vai, vai. Ai, pode, vai, vai. Ai, pode. Ai, pode, vai. Aonde, aonde ele tá? Cara, à sua esquerda, está dizendo você. O objetivo foi fechado, eu repito, o objetivo foi fechado. Ah não! Ah não! E aí? Ah não! Ah não! Ah não! Ah não! Ah não! Ah não! Chama a gente, eu vou pegar ele por trás. Cadê o que? Marca ele! Marca o sniper velho! Dá! Esporta ele! Esporta o sniper! Ele tava na vade velho! Eu vou pegar ele! Eu não botei! Alas! Vou pegar ele! Eu vou pegar ele! Segura aí no chão, segura no chão! Chegou! MdR! Mori! Puta merda mano! E aí galera? Pô galera! Que joga, criado! Toda a Vale! Boa! Eu acabei de ter, cara! Eu acabei de teres, cara! Eu acabei de ter uma barrinha! Eu acabei de ter uma barrinha! Quase! A gente vai ter uma barrinha, um chão! Lembra o fascismo e o que? Isso aí? Não, eu acabei de ter uma barrinha! Agora... Macei do... Macei do... Eu destruí a porra do tanque do cara e o cara... Ah, mano, eu vou cair na arra Eu vou cair na arra Tudo na arra, galera, dá um sniper pra mim Não tem sniper ainda Macei, macei, macei Poooooo Galera, o sniper tá no morro, o sniper tá no morro Acertei tudo nele Tem outro sniper, mano, tem outro sniper, tem dois snipers Tem sniper na arra Matou no morro, matou no morro Matou no morro, cuidado de ter na pista Arapa na pista, matou no morro Vou pegar Vou pegar Pera aí Cuidado, a chame não tem que chegar em baixo Desmarcou, cuidado Morre, 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 morre Uuuuh, merda Vem dois, vem dois na Dois na Dois na Dois na Dois na Dois na Tá, pera Merda Merda Como que eu vou dar um spawn em você se você não tá na minha spade Porra, tá rápido Eu vou no spawn, pô Não Não tô conseguindo Só tá dando pra dar spawn no spawn break, mano Tem quem colocou spawn break? Não Não Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vamos morrot Vem cá do Early V2 Vem cá do Breathe Vem cá do todo Ai nossa Ai nossa Não, tem um caindo praia O Jai está fazendo praia, estou te marcando Mata ele, eu deixei ele com 52 likes Vai! Ah, onde ele está filho? Matou, mataram ele C4 está em lugar agora Tô na A aqui 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 Vambora Cacarena é mosa Ela acaba de tomar uma bagulha É retomada dos complexos Vambora Vamo tomar Vamo tomar Que tem Vamo retomar completo Vamo Vamo Opa 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 Não Ela cai sozinha No final do mapa OI Ela cai sozinha no final do mapa Opa Ah, tá Isso aqui derruba a Opa A derruba também Né? Cai sim, cai sim Eu já vi derrubar Mas eu já vi derrubar ela Pode que ela cai. Quando acabar a partida eu vou almoçar, hein. Eu tô na área, eu tô na área. Tô vendo o Jeep, deixa ele tá na área. Deixa ele tá na área que tem uma surpresa pra ele. Ah, velho, não vai, velho. Cadê o Jeep na A? Ele desistiu de entrar na A. Jeep na A, cara. O Jeep na A, cara, tá na área que tá deletado no chão, hein. O Jeep na A, cara, tá deletado no chão, hein. O Jeep na A, cara. Vou pegar uma coisa Ah, o helicóptero pode deixar que eu pego, galera O helicóptero é meu Eu nunca paro aqui, né? Eu estou para trás do frente do meu moto Pode deixar que o helicóptero eu pego, galera Eu não estou indo para trás do frente O objetivo está sendo neutral Estou fazendo a mala errada, bicho Toma essa Bomba Toma, boa Boa, boa Boa, time, derruba o helicóptero dos caras Aê, está faltando dois, hein? Deixe que trazer a gal Vamo!